Na última sessão, antes do recesso parlamentar de julho, a Assembleia derrubou hoje os vetos do governador José Ivo Sartori aos projetos de reposição salarial de servidores dos poderes judiciário e legislativo, além de outros três órgãos públicos. A confirmação dos reajustes de 8,1% deve custar aos cofres do Estado quase 200 milhões de reais por ano. Em nota, o Palácio Piratini lamentou a decisão do Parlamento. Mobilização do lado de fora da Assembleia. A expectativa era grande no início da tarde para a apreciação dos vetos do governador José Ivo Sartori que impediam o reajuste a funcionários do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. No judiciário, ano passado, se conseguiu a proeza inédita, talvez, no Brasil, de julgar mais processos, terminar mais processos do que aqueles que ingressaram. Só por isso é justo. Além do fato que é 8,13%, uma mera reposição e ainda por cima retroativa a 2015. Os deputados da base foram orientados a manter os vetos do governador. Como a lei de responsabilidade contabiliza a folha de todos os poderes somados, nós vamos ter também um acréscimo na capacidade de aumento da folha de pagamento do Estado em relação à receita. Que na lei de responsabilidade fiscal determina que até 60% da receita pode ser gasto com folha. Hoje nós já estamos quase atingindo o limite prudencial. E também em virtude de que nós não estamos conseguindo dar o reajuste para o servidor do Executivo. Estamos, inclusive, tendo que parcelar os salários dos servidores do Executivo. No entanto, os cinco vetos foram derrubados e o reajuste aprovado. Nós estamos votando aqui o salário dos servidores. Não são dos chefes de poderes, de juízes, de promotores, de deputados. Não, não é isso. Nós estamos votando o salário dos funcionários, daqueles que ganham o menor salários, que têm que viver disso e que precisam ter anualmente os seus salários corrigidos pela inflação. Troca de público nas galerias. Os bombeiros acompanharam a votação do projeto de lei complementar 139, que institui a organização básica da corporação. Com o texto aprovado, foi dado o primeiro passo para a separação do corpo de bombeiros da Brigada Militar. Não é nenhuma desvinculação litigiosa, né? Estamos tendo todo o apoio da Brigada Militar. Entendeu o momento, entendeu que são atividades nobres, mas diferentes. E estamos aqui hoje esperando que a maioria dos deputados aprove a lei de organização básica para que a gente possa partir para as outras duas legislações, que é a fixação de efetivo e uma lei de transição que vai regular como o patrimônio, o efetivo da Brigada passa para o corpo de bombeiros. Foi aprovada também a emenda que derruba o termo exclusivamente de trecho do projeto sobre as atribuições da corporação. A Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul defendeu a retirada da palavra, temendo que ela impedisse a atuação legal de voluntários e demais forças auxiliares.